Música Colosso se aproxima ao ponto de Stephon e já tem dificuldade de se locomover Colosso se afasta e o ponto de Stephon se locomove apenas com uma das rodas Grande do ponto de Stephon Colosso bate pra cima e atribuiu a velocidade maior Colosso dá uma volta buscando um melhor ângulo se aproxima de Stephon mas a porrada não encaixa Leve Totó Colosso tenta administrar a luta enquanto Stephon busca reagir um minuto um minuto um minuto e igualmente o Stephon o brasileiro começa a surgir Stephon que ainda tem infante da luta apesar das porradas o brasileiro reage e persiste a esperança é a ultima que morre mais um golpe de Colosso Colosso feminista dá um rolezinho buscando sempre o melhor ângulo de ataque enquanto Stephon busca dar a frente para Colosso Tira Tira Ainda permanente subidos Temos 10 segundos Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, e é final! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho